Salve, salve gente bonita, fã do Sobrenatural que acompanha esse canal chamado Big Brutus. Eu sei que vocês estão esperando nossas investigações e era para ter investigação ontem já, a gente já fez uma gravação e analisando o Spirit Box, tem algumas ligações lá que a gente está fechando quebra-cabeça para poder postar esse vídeo, tá? Semana que vem, semana que vem tem investigação. Mas hoje eu estou aqui, pera de vocês, por conta do nosso amigo Francisco do canal Caçada Sobrenatural. Vocês com certeza devem conhecer o canal, não sei se vocês acompanham ele ou não, mas é um canal de tema sobrenatural, que está passando por um momento muito difícil. Nessa semana, exatamente na quarta-feira, começou a chegar algumas notificações do canal dele que não condiziam com o material que ele postava. Eu comentei com alguns amigos, ó, eu acho que o canal Caçado Sobrenatural foi hackeado, né? E hoje, chegou a mensagem, alguns vídeos que eu vi, ele já postou ontem, mas eu acabei vendo hoje. Ele explica o que aconteceu, ele realmente roubaram o canal dele. Roubaram o canal dele e ele está refazendo o canal. Está repostando alguns vídeos dele. Então, eu venho aqui humildemente, em nome da família Big Brutus, pedir para vocês que, de repente, não conhecem o trabalho dele, ou não é inscrito no canal dele, dá uma passada lá, se inscreve. Ele está passando por essa dificuldade imunitânea. Ele depende do canal. O canal é o trabalho dele. Imaginem se você tem um trabalho, tem seu sustento vindo ali e tiram isso de você. Eu posso imaginar o que ele está passando. Então, vamos lá dar uma força para ele. O que realmente importa nessa vida, que realmente a gente tem de bem, é uns aos outros. Se a gente não tiver uns aos outros para um poder ajudar o outro, o que será de nós? Bens materiais não vão para nós quando nós morrer. O que realmente fica é amizade e companheirismo e uns aos outros, um podendo ajudar o outro. Está certo? Então, esse foi um videozinho curto, só para dizer ao nosso amigo Francisco que a gente está junto com ele. É uma dificuldade imunitânea que logo vai passar. Tenho certeza disso. E... Se inscrevam lá no canal dele, dão uma passada lá, curtam o canal dele. Se inscrevam, dão uma força para ele nesse momento difícil, está bom? Força aí, repórter Francisco. E para vocês, membros da família Big Boots, um abraço, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Vérifio, não CHURCH. T Frasca. OK. A CIDADE NO BRASIL